Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geese, vamos conferir mais um jogo muito top aí pra sua plataforma mobile, pra sua não, pra nossa plataforma mobile. Então se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu like, se curtir o vídeo e vem comigo. Bom galera, o jogo que eu vou trazer hoje pra vocês é o Breakout Dark Prison, cara, um joguinho muito legal que sai pra nossa plataforma mobile. Um jogo de ação e aventura em terceira pessoa e a gente vai conferir junto ele aqui. Acho que ele tem apenas servidores americanos, europeus e ásia, mas eu não sei se ele é um PVP ainda, eu não sei se é um multiplayer, tá? Caso seja, a gente confirma agora, conferindo o jogo juntos, ok? Vamos dar play aqui. Bom galera, estamos numa parte de historinhas aqui do jogo, um surto de vírus conhecidos no mundo. Então vamos ver, humanos se transformam em monstros, padrão, padrão, né? Padrão zumbizeira, vamos lá. Bom galera, estamos aqui na cutscene do jogo, o jogo tá rodando em qualidades altas aqui pra mim, Tô jogando um pouco o fone, tá bom? Peço perdão pela lista que fica aqui, ó, no meu canto direito, tá bom? No meu canto direito, no seu canto esquerdo aí pra quem tá assistindo. Como o jogo não tem uma aplicação, uma adaptação pros notes, tá? E eu prefiro fazer assim porque o espelhamento pro Wi-Fi já deixa meio pixelado às vezes a imagem. Então eu prefiro deixar assim pra não esticar e acabar piorando aí a qualidade que vocês estão vendo, tá? Frente um gênio especial que pode curar a doença, aquela galutinha que a gente viu que tem em alguma coisa, né? Tipo o The Last of Us, né? Ok, tamo com a mina aqui, velho, toda reganhada, pelo amor de Deus. Parece que você é um noobie aqui. Você é um noobie aqui? Legal, masculino. Nosso buraquinho aqui é bem esquisitinho, vamos ver se dá pra configurar mais coisa. Eu vou deixar ele com cara de brabo, velho, deixa eu ver. Isso, cara de brabo, beleza. Bom, galera, eu criei o meu personagem lá, como vocês viram. Tamo aqui na cutscene. E pelo jeito o cara tem que recuperar a filha dele, porque levaram a filha dele porque ela tem um gênio aí que pode curar, né? O que importa é gameplay, vamos ver como é que vai rodar, né? O jogo tá bem bonito assim, qualidade gráfica e tal. Interessante, né? No mínimo. O link vai tá na descrição aqui pra vocês tá baixando, tá, gente? Sempre lembrando pra vocês que a qualidade do que eu tô vendo aqui é bem melhor do que essa que vocês veem via espelhamento, né? Porque eu espelho via Wi-Fi. Beleza, a gente tá com a roupa de presidiário aqui. Provavelmente a gente vai jogar um tutorialzinho antes, né? Tamo com uma arma nova. Aqui a gente faz alterações das armas, eu acho. Legal, vamos ver. Cara, muito bom, cara. Aqui no Pocophone, o Snapdragon 845, né? A gente tem uma... A gente tem uma configuração, um hardware muito potente, então a gente roda com essas configurações gráficas muito bonitas, cara. Se vocês estão achando bonito no vídeo, na tela do celular tá o dobro, velho. Vou ter que pegar alguma coisa aqui, eu acho. Abrir. Legal, ganhamos algumas coisas. Caraca, que esquema rotona, cara. Bem louca. Ok. Foi questão de gameplay, né, cara? De jogabilidade. Morre não. Vou pegar um corpo a corpo pra ver. Cara, bem legal. Gostei já. Eita porra, calma aí, velho. Acho que esse aqui, a gente vai ter que... Legal. Tá, só tem que se acostumar um pouquinho com toda essa... Com a gameplay, né? Com o estilo de gameplay, com a jogabilidade e tal. Caraca, moleque. Caraca, a gente tem um botãozinho de dash aqui, cara. Tá. Vamos meter mais um HE aí nesses caras, velho. Ah, tipo... Ah, a gente tem um especial, quando a gente tá com a arma, tá? A gente tá sem bala, viado. Beleza, então. Beleza. Eu queria que tivesse um botãozinho pra correr mais rápido, né? Provavelmente aqui a gente vai ter alguma coisa aqui, né? A gente tá liberando algumas... Algumas skills. Tá. Aqui, pelo jeito, a gente vai ter que agachar, ó. Tô me dando pra caramba, eu acho. Mas, beleza. É porque o jogo tem um modo história, pessoal. Bem legal, velho. E, mano, vale a pena. O gráfico é legal. Vamos ver se vai aparecer um boss aqui. Sep tem um boss. Uns bichos muito estranhos. Guardião da prisão. Já chega com o martelo do Thor pra socar em Kane, Kane, nós. Tô sem bala na minha arma. Como é que eu vou treinar com esse maluco, viado? O cara tá brabão ali com a marreta dele. Pedreiro louco da porra. Sai, viado. Sai, sai, sai. Caralho. Tô fudido. Toma esse combo aí, ó, cuzão. A corrida e os ataques custam pontos de ação. Ixi. Fudeu. Beleza. Ó, tem o... Tá ali... Tá vendo essa barrinha azul lá em cima? No canto esquerdo aí pra vocês? Os ataques, cara. Eles gastam essa barrinha azul aí, velho. Toma esse combo aí, ó. Rei de ataque de você, ô, mano. Mas dá pra dar uma treta corpo a corpo aqui, cara. Eu acho que a intenção do jogo é... Cara, a gente vai... Caralho, viado. A gente vai pegando as manhas, né? Só que eu queria manjar... Eu queria uma arma, né? Isso é mais fácil de jogar. O cara não morreu ainda. Ele voltou mais forte. Eita, porra. O cara é bravo, velho. E agora é hora de lutar pra sobrevivência. Galera, pelo que eu vi aqui é um lobbyzinho pra gente tá comprando itens, abrindo coisas, entendeu? Tá gastando nossas moedinhas do jogo, né? Bom, pelo que eu percebi aqui, galera. Aqui é como se fosse lá no Shadowgun Legends. A gente tem vários... É um lobby. A gente tem vários personagens aqui do jogo. E a gente compra itens, faz upgrades. Talvez faz também algumas provas, etc. Aqui é tudo de questão de upgrade. Tá bem legal, cara. E não tá ruim, cara. O jogo acho que tem parceria com a Unity aqui. Eu não lembro qual é a desenvolvedora do jogo. Eu deixo na descrição qualquer coisa. Mas é um jogo muito bom. E aqui a gente vai pra missão. A gente tem esse corredorzão aqui que manda a gente pra missão. Vamos fazer mais uma missão aqui. Conferir mais um pedaço desse jogo que tá bem bacana, velho. Bom, galera. Pelo que eu tô vendo, tem um ponto negativo aqui no jogo. Que a gente precisa ter essas bateriazinhas. Né? De usar essas bateriazinhas pra tá iniciando missões, cara. Essa é uma parte negativa. Que é como se fosse aquelas bagunhas de energia. Que a gente tem que farmar no próprio jogo pra tá fazendo novas missões, né? Complicado, mas vamos ver. Os inimigos até que não morrem muito rápido. Bem legal isso. Eu tenho essa outra arma aqui. Vamos ver como é que é essa outra arma. Caraca, que foi isso que aconteceu? E porra, deu um avião aqui. Caraca, calma aí. Engraçado que os personagens, no caso aqui, estão usando todas as mesmas armas, cara. Eita porra, tem um bichão aqui. Vou na mão com ele, velho. Como é que é que... Caraca, velho. Caraca, velho. Beleza, calma aí. Vamos pegar um porrete que é pra facilitar a vida. Beleza. A gente conseguiu completar a missão. Bom, pessoal, então é isso que nem eu falei, cara. Ó, já liberamos um outro maninho aqui, ó. Que aqui a gente forja armas ou pode comprar algumas armas, tá? Bom, galera, eu peguei mais uma missão aqui. Vamos ver se... Provavelmente a gente vai ter que usar aquela barrinha de energia de novo, tá? Bom, galera, estamos na missão aí no cantinho em cima. Esperando a esquerda aí pra vocês, fica os objetivos da missão, né? Então a gente tem que recolher a caixa de tesouro três vezes. Derrotar esses inimigos. Vem manter mais de cinco, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Caralho, tomei uma caixotada. Cara, esse do caixote é muito chato, velho. Beleza, foi. Vamos pegar esse aqui. Bom, a gente tem que pegar os caixotes. Peguei quantos caixotes eu peguei já. Derrotei quatro inimigos. Peguei poucos caixotes. Eita porra, esse aqui parece que é mais brabo. É Hitman, velho. Beleza. Não tem nada nessas merda. Quando a gente está em combate, galera, a gente não fica rápido. Só pra... Só pra dar uma fuga, assim, tá ligado? Os bonecos, sabe? Do jogo são meio burrões, tá? Mas... Se normal, velho. Ah, tá. Caralho, toma aí, velho. Toma esse combo aí, cachorro. Vou ser, sua vaca. Mano, aquela mina está com um tomate gigante na mão. Aquela dali, ó. Que fita é essa? Vamos matar você. Não, ele vai matar você. Vai matar você. Matou. Mano, é tipo um tomate mesmo esse bagulho. What the fuck? Qual é a ideia desse jogo, velho? Eita porra, esse aqui está armado. Isso aqui está armado e muito perigoso. Ixi. Bom combo. Vamos abrir isso aqui. Tá falando que a gente tem que ir, velho. Tá falando que a gente tem que ir, velho. Não é pra cá? Não é pra cá. Ah, tá. Tem que abrir a terceira caixa. Bom, galera. Eu estou voltando aqui para o abrigo do jogo, tá? Esse é o Dark Prison, tá bom, pessoal? O jogo é até que interessante, tá? Muito bem intencionado. A questão dos controles é legal, não é tão difícil. Não é bugado. Provavelmente aqui a gente consegue estar editando, escolhendo qual é a melhor sensibilidade de movimentação de câmera e até mesmo simplesmente se acostumando, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem o jogo aqui na descrição, como eu falei anteriormente. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, cara. Espero que eu tenha gostado de editar ali bem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Dark Prison, cara, um joguinho bem legal, terceira pessoa. Vale muito a pena você jogar, tá? Primeiro que vai rodar na maioria dos aparelhos. Enfim, deixe nos comentários aí qualquer dica, sugestão de algum outro jogo ou do que você viu aqui desse jogo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por ter assistido. Eu fui. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.